Você já conhece a nossa carenagem Hard Hat? Essa carenagem é patenteada pela Atlas Copico e traz alto nível de resistência para o nosso cliente. Ela garante uma durabilidade incrível e também uma resistência a ambientes extremamente corrosivos, aumentando aí seu preço de revenda e também proteção ao seu investimento. Escolha certo, escolha Hard Hat, escolha Atlas Copico. Tchau.